Ah, você vai comigo, você acabou. Bora. Porque não tinha de chorar. Você tá chorando por quê? Você tá chorando por quê? Vai sim. Era a tua ação, é porque eu tô fazendo teatro na escola. Pena que eu não... Bora. Tá esperando o quê? Pra onde é que ele foi? Ele que... Ei! 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 Ai, misericórdia, misericórdia. Eu não vou pra essa escola louca que ele tá querendo me levar. Olá! Bora logo! De que é esse chácara aqui em cima? Olha só, mãe. Ele tá querendo me levar pra algum lugar que eu não sei o que é. Ele disse que é um lugar desconhecido. Ele quer me matar, mãe. Olha só. Não, não, não. Ele vai pra aquele lugar lá que a gente combinou. Ah, você tá envolvida? Tá. Você tá bem, mãe? Não. Acho que ela não tá bem, não. Você tá envolvida nisso, mãe? Foi ele. Eu sei que foi ele, mas você tá envolvida nisso. Era ele? Foi ele. Foi ele. Foi ele. Foi ele. O que é que tem eu? Foi tudo você. O que é que eu fiz? O que você fez? Por que você tá dançando? Eu quero! Ai, 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 ai! Ela tá louca! Ei, eu acho que não é o que você tem que colocar em colégio, assim, não. Tem que colocar ela no hospício, viu? Cada dia ela tá ficando mais louca. Misericórdia. Você viu o que aconteceu da última vez? É, eu vi ela correr atrás da gente, que não é louca. Meu Deus, só vamos embora daqui antes que ela volte. Cadê? Cadê, 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 cadê? Vocês viram? E aí, meu filho, peraí, 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 antes eu tenho que avisar um negócio pra ele. A Renata Maligna, ela tava aqui? Como assim, Renata Maligna, ela tava aqui? Como assim existe Renata Maligna? Vocês notaram a minha diferença nesses últimos dias? Hã? Não. Tudo bom. Como assim vocês notaram a minha diferença? Eu fui sequestrada? Como assim? Tá, tá, é o seguinte, meu filho. Peraí, calma, é um assunto importante. Mas é muito mais importante. É um assunto importante, é a mãe. Mas é muito mais importante. Tá, fala. Então, é o seguinte, sabe aquele aparelho que você bota no ouvido, chamado fone? Sei, né, pai? E tal, menino, abaixa um pouquinho aí, porque eu tô dando pra escutar meus pensamentos, entendeu? Ah! Ah! Pronto, tô entendendo agora o que você quis dizer. Ah! Entendeu? Entendi, entendi. Pronto, agora me segue. Como assim sua mãe é uma Renata maligna? O que você está sendo com o seu rosto? Ah, você não se preocupa? O que é com o meu rosto? Tá, tem uma tatuagem esquisita aí. Ah, é o karma! Eu não fiz isso, não! Eu não fui, não, eu não fui, não, eu não fui, não. O que é isso? O que é isso? Eu não fiz tatuagem. Parado. Shhh, shhh, shhh. Se a mãe vir, ela vai querer... Relaxa, relaxa. Ela não vai ver. Ela não vai entender o que é o karma, ela vai vir, vai achar que é tatuagem. Ela não vai ver, ela não vai ver. Bora sair da filha, vai rápido. Me segue, me segue. Calma aí, se esconde aqui. Como ninja, como ninja. Vai, vai, rápido. Ela tá no tirão, eu tô indo. Porque ela tava chorando, eu vou voltar. Ela vai ficar só com a rima maior e borota, a gente sempre tem notado a minha diferença. Mãe, pera aí, eu notei, eu notei. Mãe? Caramba, viver. Vai ficar na academia ninja. Pra onde é que ela foi? Mãe? Eu notei a diferença. Ficar aqui na academia ninja, no laguinho, morrer afogada. Pelo, tá aqui fora. Que depressão é? Meu Deus. Ei, o que aconteceu? Eu notei a diferença. Levanta daí. Levanta, mulher. Misericórdia. Eu tô achando que não teve diferença nenhuma e ela continua doida. Vem cá, vem cá. Nossa, tá bom. Eu vou embora também. Vem cá, vem cá. Eu acho que isso é bipolaridade. Sabe o que eu acho que é? Ei, levanta os braços. Levantei. Eu tô bem. Ah, eu tô bem. É, então, filho. Esse é porque eu não virava pra parede. Eu acho que é bipolaridade da parte dela. Agora, não vira, não vira. Não, 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 não. Ela não pode vir. Ela não pode vir. Ah, tatuagem. Ainda tá? Ai, meu Deus. O que é isso do meu olho? Meu olho! Calma, calma, calma. O que eu faço? O que eu faço? Olha baixo. Johnny, o que eu faço com o seu olho? Vem cá, vem cá. Nada. Eu tenho com o olho, eu tenho com o olho. Meu olho tá randendo muito. O olho dele tá bem. É. Eu tô bem, calma. Eu tô bem. Eu tô bem. Eu tô mal. Não, eu tô bem. Eu tô bem. Eu tô bem. Gente, pode ser que vocês foram. Eu tô no escritório. Rádio desligo. Câmbio desligo. Quer dizer, é todo o escritório. Acho que tá aqui no escritório. Ela viu, ela viu. Menina, ela correu flutuado. Meu olho, meu olho. O que é isso? De que esse calma? O que é isso? O que é calma? É aquele negócio que o burro tem também? Tatuagem. Ah, não. Pera, não era fácil. Não. Não, não é, não é, não é. Calma, calma. É o que eu voltei. Também não é isso. É trabalho de escola. Trabalho. Ele é um índio. Pintura. Ah, ele se pintou. Sim, pintura. Sim, sim. Ele derramou tinto no olho dele, tá vendo? Derramou, derramou. O que foi? O que foi? Ela tá doida. Ei, garoto. Não, olha pra ele. Ele tá estranho, mudou. Sai a tatuagem. A tatuagem saiu. Ele tá olhando pro chão. Olha pro chão. Garoto, garoto. Quem são vocês? Te baguei isso aí. Chique. Te baguei isso aí. Mulher miserável. Como ousa fazer isso comigo? Onde é que ela me trouxe? É que injusto, né? Tem o Renegão pra fazer isso aí, ó. Essas trouxas. Mulher miserável. Como ousa fazer isso comigo? Oh, Deus. Ei. Vem cá, vem cá. Desce aqui, desce aqui. Ei, Chique. Desce aqui, desce aqui, desce aqui. Eu vou destruir tudo. Desce aqui. Tudo isso daqui, eu vou destruir. Sabe como é que eu te derroto? Qual? Do mesmo jeito que eu te derrotei da última vez. Cala a boca. Morda o barrio! Que é? Essa bicha deveria ter morrido! Seu maldito! Ei, Vicky, Vicky! Vicky! Que é a mulher maluca? Não, não, não. Fica quieto, fica quieto. Quero conversar com você. O que é que é você? Mulher maluca, eu sou inchi. A dominou o corpo do meu filho? Fale direito comigo. Como ousa ter tentado me derrotar com o genjutsu fraco daquele naquela hora, hein? Hein? Me responda! Ai, meu tempo tá acabando, não! Eu vou atirar permanentemente. Ai, meu tempo tá acabando! Sai da boca dele! Gente... Tudo bem? Oi. Por que você tá com o mal do barrio? Então... Por que... Não sei. O Rishiki dominou seu corpo, destruiu a aldeia por causa do seu pai. Cala a boca. Não foi nada, não, não foi nada, não. Me segue aqui, me segue aqui. Então, né? Eu vou explicar o que aconteceu. O seu homem ficou louco e destruiu a vila inteira. Essa é a verdade. Ai, quer saber, Tana? Você vai embora pra sempre. Ela tá lá no escritão, né? Tá vendo? Ela tá estranha, ela tá muito estranha. Daqui a pouco... Sabe como é que ela vai botar no escritão? Não, não, não. Calma. Eu sei como resolver. Tiro, cara. Eu sei como resolver. Juntos de selamento. Tiro, cara. Tira, tira, tira. Não dá pra tirar. Como é que eu tiro? Tira. Como que eu tiro? Já sei. Cadê a mãe? Puxa ela pra cá. Tá bom, tá bom, tá bom. Mãe, fica paradinha. Paradinha. Olha pro chão agora. Olha pro chão. Vou passar o carro pra ela. Fica parada. Fica parada. Calma, calma. Calma, mãe, calma. Calma, é pra ajudar contra a Hinata Maligna. Hinata Maligna? Que que é isso? Ué, ela acabou de falar sobre Hinata Maligna. Pronto, pronto. Aí, toma, mãe. Tatuagem. Ela ativou o karma. Tatuagem, tatuagem. Filha, ela tá louca. Isso não é bom sinal. Eu vou embora. Vou embora, eu vou embora. A vila se dá bem com o Sasuke, né? Então, ele pode... Vamos pro outro D? É muito mais fácil. Vamos, né? Olha só, ela tá louca ali voando já, né? Não era pra ter dado esse poder pra ela, né? Por que que eu tô com a impressão que ela vai aparecer a qualquer momento com um exército destruindo toda? Isso aí, pai. Boa sorte. Onde é que você foi? Eu sou ele. Ah, eu tô... Ah, eu tô... Meu receptáculo! Não! Não, me deixe em paz! Ishiki me achou em paz, Ishiki! Naruto, eu vou te matar! Isso aí, isso aí, isso aí. Vai no Naruto. Ishiki, Ishiki... Vai no Naruto. Deixa eu em paz. Eu não sou o receptáculo de ninguém, não. Eu não quero matar o chakra desse mundo. Eu quero apenas destruí-lo. Isso aí, destrói o mundo. Ufa, ouro. E todos os humanos também. Não, os humanos não podem ser destruídos, não. Cadê o pai, gente? O pai, você tá vendo? Vai! Eu fui embora. Eu fui embora, vamos. Vocês acham que fugiram? Pra outra aldeia. Vocês acham que fugiram? Me ajudava! Rebateu, reba... Acho que não rebateu, não. A tua vida. Ai... E aí... Agora...